E olha, em Pauliceia, o carnaval reuniu um pessoal apaixonado por adrenalina. A competição de motocross, que já é tradução na cidade, atraiu pilotos de vários estados. Olha só. Um carnaval pra lá de radical, com muita adrenalina, ao som do ronco dos motores. As margens do rio Paraná, no Balneário, em Pauliceia, uma mega estrutura, foi montada para a 19ª edição do carnacross. Por aqui, os dias de folia ganham outro sentido. É a vez do motocross. Tem muitos pilotos que vêm do Paraná, vêm de Minas também. Então, assim, a cidade aumenta o fluxo de movimento muito grande. A competição por aqui é acirrada. São mais de 100 pilotos que têm o desafio de enfrentar os obstáculos dessa pista aqui. É preciso velocidade, técnica e atenção, porque tudo pode mudar em questão de segundos. Tem uma pista bem técnica, areilosa, com bastante buraco de dificuldade e um nível bem alto de pilotos. Às vezes, você dá uma extraçãozinha ali, você cai e aí já fica meio prejudicado na corrida, né, pra recuperar posições. E o clima por aqui não é só de competição. O Emerson veio de Campo Grande e trouxe a família pra curtir os dias de carnaval. A gente vem se divertir, né, é mais uma diversão do que uma competição. É vários dias, então a gente aproveita o balneário, a água, o sol, o lugar, a cidade, as pessoas, né. Os pequenos também deram um show. Olha só esse rapazinho do Mato Grosso do Sul. Ele tem apenas 10 anos e já foi campeão. Foi uma prova bem difícil. Mas conseguiu? Consegui. O Carna Cross reuniu pilotos, familiares e, claro, apaixonados por velocidade, que também se encantaram com a apresentação de manobras radicais. Todos os anos eu venho, acompanho, eu gosto muito. É um evento maravilhoso pra cidade. É o máximo, né, é um jeito diferente. A gente tá acostumado com blocos, outras coisas e o Carna Cross é muito legal. Reúne muita gente, família, é bem bacana. Bacana mesmo, diferente, né. E olha, hoje tem mais Carna Cross em Pauliceia. Os treinos começam logo mais às 2 horas da tarde e seguem até às 5 e meia. Amanhã, no encerramento, tem treinos pela manhã e as provas começam a 1 hora da tarde. E olha, hoje tem mais tempo. E olha, hoje tem mais tempo.